Bom, e vamos começar o Todo Céu dessa noite com uma homenagem aos irmãos Lumière. Falando de um mega festival que presidia produções belíssimas e, claro, brasileiras, com B maiúsculo. Só para você ter uma ideia, esse evento audiovisual reúne o maior público em uma única sala de exibição. Então, chame seu bonitão, que vocês vão adorar saber um pouquinho mais sobre o Cinep, que já completou 15 anos de puro sucesso e é chamado de Maracanã dos festivais. Vá lá sobre ele, eu convido o diretor do festival, Alfredo Bertini, que já está aqui. Boa noite, Alfredo. Como é que você está, meu irmão? Obrigado por ter vindo. Prazer enorme. Meu prazer. Tudo bem? Tudo bem? E você, como é que está? Tudo ótimo. Ótimo. Sempre está em casa, sabe disso, né? Claro, com vontade. As notícias que eu tenho normalmente do evento são passadas pelo Christian Peterman, que vai, que fala, que é o nosso crítico de cinema de plantão aqui, que só vem às quintas-feiras. Uma grande figura. Grande figura. Você conhece ele também? Acompanha, acompanha o festival há anos. No ano passado esteve, né, para também te dar aqui um suporte com informações do nosso evento, do nosso festival. E o Christian, acho que 5, 6 anos de acompanhamento como crítico e é uma satisfação sempre recebê-lo no Recife. Obrigado, querido. Bom, o evento vai completar 16 anos. Parece que foi ontem. Meu Deus do céu. E a cada ano, eu acho muito perceptível, né, o crescimento dessa história, desse conceito, da... Enfim, a força do cenário de cinema nacional, que durante algum tempo teve tanto por baixo do tapete hoje. Como é que tudo começou? Conta para mim. Rony, é uma história longa, mas é evidente que a gente aproveita o espaço tão generoso aqui do seu programa... É o contrário. Para resumir um pouquinho, e é um pouco da história também que está contada no livro. O festival começou em 97, eu não era do setor, nem eu nem minha esposa, que está aqui acompanhando também o programa. Nós atuávamos como economistas, eu estava em uma função pública e o contato que tive nesta função pública com pessoas que fazem cinema, entre elas o Aníbal Massaini, aqui de São Paulo. Meu querido amigo, pessoal. Seu querido amigo. Amigo, amigo. Aliás, ele e o Oswaldo, ele mandaram um abraço. Eu estava conversando com eles hoje, dizendo que estaria aqui no teu programa. Então, esse contato com eles e a própria produção em Pernambuco, a retomada com o Baile Perfumado, do Paulo Caldas e do Lírio, isso me permitiu, na função que eu estava de secretário de Estado, de fazer com que essa ideia do festival em si fosse germinada. E curioso, Rony, é que naquele momento, como eu estava em um cargo público, passou pela cabeça de ser um projeto público. Mas como eu saí do governo, resolvi abraçá-lo, fazer com que ele acontecesse como uma iniciativa privada. E o que é também curioso é que eu abandonei a minha função naquele momento, terminada a minha passagem pela secretaria, como economista eu era da universidade e decidi empreender o festival, criei uma produtora e hoje não só fazemos festival, como agora estamos começando também a produzir os primeiros filmes e fazer publicidade também. Ótimo! Uma mudança radical, né? E hoje, na verdade, o festival se caracteriza, se não podemos dizer, como o mais popular festival de cinema do Brasil, né? Porque a presença do público em todas as noites é uma coisa absurda, é impressionante. Eu não sei se você imaginava que o festival poderia atingir esse patamar, essa maluquice, gente saindo pelo ladrão, como acontece hoje. Olha, eu sinceramente, Rony, eu digo isso para você, para o público, em todas as ocasiões e que a oportunidade é me concedida para falar, foi uma grande surpresa para nós mesmos, né? Porque, claro, que sempre trabalhamos com esmero, com muita dedicação, muita vontade, ao longo desses 15, 16 anos agora, mas essa coisa do público, eu devo muito ao compromisso do pernambucano com a cultura. O pernambucano tem um apreço muito grande pela atividade cultural, seja ela músico, cinema, e eu acho que aquilo que é bem feito e bem produzido, o pernambucano prestigia. E eu, sinceramente, eu prefiro dedicar todo esse mérito que o festival tem ao público, que nos prestigia ao longo desse tempo e certamente prestigiará outros e outros projetos culturais que possam ser bem produzidos e bem trabalhados. Amanhã, Rony, é dia 11 de abril e acontece a festa do lançamento 2012. Perfeito. Na Cinemateca aqui, é na nossa cidade, aqui em São Paulo. Você já pode adiantar o que vai rolar, o que vai acontecer amanhã, o que vai ter esse ano lá no Recife, enfim? Com certeza, em primeira mão. A lamentar apenas que, como você vai estar aqui no programa, não conseguirá prestigiar o nosso evento de lançamento. Mas, certamente... A Dora Vista lá, Gubbertini, é muito legal. Você saberá de como foi o evento de amanhã lá na Cinemateca. Mas, a ideia, Rony, é mostrar a partir de São Paulo. Nós fizemos dois lançamentos no Rio de Janeiro, de que fazemos em Recife, no Recife, um evento de dimensão nacional que projeta o cinema brasileiro, que dá a sua contribuição para o cinema brasileiro. E estar em São Paulo amanhã é um agradecimento também a tudo que São Paulo tem nos dado, enquanto realizadores, organizadores, enfim, diretores do festival. Contamos com o apoio da Cinemateca brasileira, que tem um belíssimo espaço, você deve conhecer e o público daqui de São Paulo sabe da beleza do que é a Cinemateca. E lá estaremos anunciando, mostrando a campanha institucional do festival e anunciando a programação oficial, a programação que constará com a competição de sete longas. Esses longas serão anunciados, portanto, nesse dia de amanhã. E falaremos também um pouco sobre a programação de seminários, porque muita gente imagina que festival em si é só uma jornada de filmes, mas é um grande congresso profissional, uma oportunidade de se debater e discutir, inclusive políticas, para o setor do audiovisual, cinema, televisão. E faremos, portanto, o anúncio de tudo isso e principalmente dos homenageados. Eu já antecipo aqui para você em primeira mão, na televisão, aqui na TV Gazeta, que é o Fernando Meireles, grande nome do cinema brasileiro, o Cacá Diegues e o Neila Torraca. Então, esses três nomes serão os grandes homenageados do festival e que estarão presentes amanhã neste evento. E culminamos com o lançamento do livro dos 15 anos. Nós tivemos aqui uma satisfação muito grande de já lhe entregar um exemplar também em primeira mão. Tiramos da caixinha agora para trazer para você. São 15 anos do Maracanã dos Festivais, não é isso? É do Maracanã dos Festivais, o título do livro. Peço aqui publicamente a Pelé, que usou essa expressão como homenageado do ano passado. Olha a loucura que era. Aquela multidão, né? Que coisa maravilhosa. E o Rei Pelé, que foi homenageado na 15ª edição, usou esta expressão do Maracanã dos Festivais. Então, aproveitando esse momento de agradecimento do Pelé ao evento e ao cinema brasileiro, de que isto aqui é o Maracanã dos Festivais, eu digo, está aí o título do livro, né? O Maracanã dos Festivais. E olha, lá no Maracanã dos Festivais, o Todo o Seu vai estar presente mais uma vez, através do Christian Peterman, que é o nosso, no caso, o nosso braço, o braço do nosso programa, lá no Recife, acompanhando o festival e divulgando para, aqui para São Paulo, o que aconteceu lá. Porque aqui, tudo bem, começa aqui, acaba aqui. Mas o que vai lá, começa lá e vai ser relembrado aqui no nosso programa todo do seu. Pode ter certeza. Com certeza. Muito obrigado, Rony. É uma satisfação, mais uma vez, tê-lo através do Christian, da equipe do seu programa, cobrindo o festival. No ano passado foi um espaço generoso que tivemos aqui. Eu acompanhei, eu tive, logo depois do festival, uma passagem para São Paulo e coincidiu do programa estar exibindo exatamente os momentos do cinema. Eu fiquei muito feliz e você se sinta à vontade, se sinta em casa. Nós estamos lá de braços abertos para recebê-lo no momento que for oportuno. Obrigado, Bertinho. Da mesma forma, eu retribuo esse convite, que eu inverto essa história. Nós também estamos à sua disposição, porque você precisar. Muito obrigado. Obrigado, querido. Alfredo Bertini, que isso aí, eu vou dizer, só coisa de doido. O cara deixa de ser secretário de Estado para mexer com o cinema, não é? É porque, de fato, é abnegado ou gosta muito do que faz. As duas coisas. As duas coisas. Obrigado, Bertinho. Um abraço a você, querido. Volte sempre. Sucesso com o festival. Obrigado, querido.